Música Olá, neste Jornal das Oficinas TV ficamos a conhecer a nova parceria da Leira e Diesel, as novidades da Porsche e visitamos as recentes instalações da Petronas de Portugal, desde o início do ano que os serviços administrativos têm Casa Nova, estão localizados num moderno centro de escritórios na Amadora. Fomos visitar. Bom, este novo espaço foi uma oportunidade de mudar um bocadinho o conceito que tínhamos nas antigas instalações para um conceito mais recente, mais moderno, numa zona com uma zona verde envolvente muito interessante e que foi uma conjugação de fatores que aconteceram, porque nós partilhávamos as instalações com a New Holland, a New Holland saiu, abriu-se uma porta para nós olharmos e apareceu esta oportunidade e avançámos. Basicamente é isto. Conseguimos ter agora aqui um espaço diferente, mais acolhedor para as pessoas que trabalham, para as pessoas que nos visitam, com uma boa sala de formação, com um bom ambiente de trabalho e, essencialmente, é isso. Foi isso que nos levou a mudar. E se lhe disser que esta oferta é música para os seus ouvidos? Este é o modo da campanha que a Baru lançou e oferece aos automobilistas ou escultadores quando compram os pneus da marca. A oferta é válida na compra de dois pneus com jante igual ou superior a 17 polegadas ou na compra de quatro com jante inferior a 17. Marco Silva, diretor de marketing da Continental, revela que esta ação visa agradecer a fidelidade dos consumidores a uma marca que tem mais de 60 anos no mercado. Esta campanha está em vigor até 6 de março nos agentes aderentes. A Lady Diesel, em parceria com a inglesa BM Catalyst, lançou uma nova gama de filtros de partículas. Esta nova gama de referências promete responder às necessidades dos clientes em tempo e a preço record. A Lady Diesel já dispõe de um estoque de referências que cobrem 85% do parque automóvel português. A Lady Diesel já dispõe de um português. A Porsche expandiu a gama Platinum Edition com os modelos K&S e K&S Diesel. No exterior, jantes de 21 polegadas pintadas de cinzento assinado, acabamentos em preto brilhante e extensões das cavas das rodas na cor da carroçaria. No interior, bancos desportivos em pele, sistema de navegação online, módulo Connect Plus e um sistema de som surround Bose. O K&S está equipado com motor biturba gasolina de 3,6 litros com 420 cv. Já o diesel recorre aos préstimos do motor V8 de 385 cv. A Ford está a desenvolver uma nova tecnologia de eliminação localizada que chama a atenção do condutor para os perigos na estrada. Com recurso a uma câmara de infravermelhos, será possível localizar e seguir pessoas ou animais até 120 metros de distância. A tecnologia de eliminação evoluiu radicalmente e hoje os condutores beneficiam de faróis de Shannon e de LED, além de tecnologia que pode trevar o veículo em caso de perigo. E é com esta inovação tecnológica ao serviço da segurança nas estradas que terminamos. Fiquem bem e uma boa semana.